Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Uma mulher foi detida na tarde da quarta-feira, 27 de setembro, com cocaína no Sutiã, no presídio estadual de Camacuã. A prisão ocorreu quando a mulher foi visitar seu irmão no interior da casa prisional. O flagrante foi realizado por uma agente penitenciária que percebeu um volume no Sutiã da visitante. A mulher foi encaminhada para a delegacia de polícia de Camacuã, onde foi constatado que ela portava 4,8 gramas de cocaína. Veja mais em acústicafm.com Um dia após anunciar que pagará primeiro quem recebe menos por uma questão de justiça, o governo de José Ivo Sartori enviou à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul um projeto de lei propondo que o governo pague indenização a servidores que tiveram seus salários atrasados durante sua gestão. Sindicatos e servidores, no entanto, questionam o que estaria por trás da medida do Piratini. O governo não apresenta uma medida do quanto cada indenização irá render para cada servidor. Em um cálculo genérico, tomando como referência o mês de agosto, em um trabalhador com renda de R$ 2.500, o valor do pagamento da indenização não passaria de R$ 4,05, valor inferior à passagem de ônibus em Porto Alegre. Veja mais em su21.com A polícia civil, por meio da delegacia de polícia de Camacuã, em conjunto com a Companhia Estadual de Energia Elétrica, deflagrou na manhã da quarta-feira, 27 de setembro, em Camacuã, uma operação de combate ao furto de energia elétrica. Na ação ocorrida no bairro Bom Sucesso, nove pessoas foram presas em flagrante pelo crime de furto de energia elétrica. Participaram da ação sete policiais civis, duas viaturas e quatro equipes da CE. Veja mais em acusticfm.com Um dia após a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de afastar o senador Aécio Neves do mandato, parlamentares da base da oposição já se movimentam com o objetivo de reverter a medida. Veja mais em gaúcha.zh.com Estas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com